E foi lançada hoje a Frente Parlamentar da Invasão Zero, que é composta por 200 deputados e senadores, com o objetivo de combater a insegurança jurídica e violência no campo. A instalação desta Frente Parlamentar Invasão Zero, ela que é composta por deputados e senadores e também pela sociedade civil organizada, por inúmeros sindicatos rurais e nós não permitiremos mais a insegurança jurídica e também a violência no campo. Hoje, com a presença do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro, e por que do convite? Pelo sucesso na sua gestão, referente principalmente ao combate dessas invasões. Com algumas coisas que foram feitas para o nosso governo que levou a segurança no campo, a tranquilidade, a paz, até mesmo o aumento da produtividade. Ao homem do campo, aos produtores rurais, nós devemos em grande parte o sucesso da nossa economia e também a segurança alimentar. E a gente precisava ter esse reforço, esse reforço importante de uma Frente Parlamentar específica para tratar do direito de propriedade e é isso que os nossos parlamentares vão estar investigando, vão conseguir acompanhar cada uma dessas questões fundiárias do país. E esta Frente Parlamentar da Invasão Zero vai cumprir o papel de defender o pilar da economia brasileira, que é aquele ligado à produção no campo. Pequenos, médios e grandes produtores que vêm sofrendo. E o outro lado dessa moeda, que são os abusos, os crimes, as extorsões, os crimes cometidos pelas lideranças desses grupos sem terra em cima dos mais humildes.